Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Carol Caracas aqui falando. E hoje eu vim falar um pouco mais do assunto que eu falei no último vídeo, que tá despertando muito interesse, teve muito comentário, teve muita gente me escrevendo aí, pedindo mais informações, querendo saber como é que faz pra ter um curso online, né? Hoje, um curso online é uma coisa que entrou, assim, na mira, na visão de vida de muita gente, porque chega uma idade da vida que a gente quer começar a compartilhar a experiência, né? Quantas pessoas como eu trabalharam 20 anos em algum lugar, gostam muito de um determinado assunto, têm uma determinada paixão, têm conhecimento, têm habilidade. E hoje na internet tá muito fácil você compartilhar conteúdo e conhecimento e muito gratificante também, porque a gente acaba impactando, gerando um impacto positivo, fazendo a diferença pra muita gente. E por que não transformar isso também numa fonte de renda online? Seja uma nova fonte complementar, né? Uma renda passiva ou até você, aos poucos, fazer uma transição, sair do mundo offline e ter um negócio 100% digital, né? Tem muita gente almejando isso também e eu sou sempre a favor de fazer uma transição mais lenta, gradual, porque tem muita coisa pra aprender nesse meio do caminho. Então, mas o fato é que muita gente que me segue, que são coaches, consultores, pessoas da área de desenvolvimento pessoal, da área de bem-estar, terapeutas de várias áreas, autônomos de várias áreas que trabalham nessa área, têm muito conteúdo pra passar e gostariam de transformar isso num produto digital, né? Em vez de ficar só no atendimento um a um, porque elas conseguem aumentar muito o impacto delas. E isso significa o quê? Fazer mais dinheiro, porém com um pré-requisito que é indispensável pra esse grupo, que é o grupo que hoje me acompanha, que é fazer a diferença. Então, é fazer dinheiro enquanto faz a diferença. E aí eu vou tentar ajudar aqui você hoje com umas dicas um pouco mais práticas, um passo a passo que eu escrevi aqui no meu post-itzinho pra não esquecer. E eu espero que você goste, que seja muito útil. Então, vamos lá? A primeira coisa, gente, quando a gente vai fazer um curso online, é a gente ter uma transformação muito clara do que a gente quer resolver na vida daquele cliente. Então, transformação que a gente fala, ou promessa de transformação, é qual é a chamada, o que você vai botar lá no topo da sua página quando a pessoa olhar e tiver que se decidir se ela vai comprar o seu curso ou não. É a super promessa mesmo. É o que aquele seu curso vai trazer de resultado, de benefício, pra resolver uma dor daquele cliente, um problema. Então, tem muita gente que quer fazer uma transformação, assim, muito genérica, pra você ter uma vida com mais qualidade de vida. Ah, esse curso vai ajudar você a se sentir melhor que você mesmo. ou conectar com a sua essência. Um monte de abstração, gente, que não tem especificidade suficiente pra você, pra pessoa, às vezes, olhar e falar assim, hum, isso daí é pra mim, porque tá falando em palavras muito claras e concretas o que isso significa. Por quê? Qualidade de vida, felicidade, conectar com a essência, bem-estar, e tantas outras coisas, né, que a gente, eu lembrei desses casos aqui, que se usa muito, mas tem cada nicho aqui, a gente poderia falar de transformações abrangentes demais, abstratas demais ou específicas, como deve ser. Então, vou pegar aqui um exemplo. Eu tenho um curso online, que é pra ajudar a pessoa a entrar nas redes sociais, site, e-mail, e construir uma presença digital pra começar a ter audiência, ter seguidores, ter pessoas que seguem ela. Esse curso é um curso que a promessa é, para profissionais autônomos e liberais, pra você se tornar uma referência na sua área e ser um profissional mais requisitado e mais bem pago. Então, o benefício na cabeça dele é assim, opa, eu quero me tornar um profissional que é referência na minha área, que é mais requisitado, ou seja, atrai clientes de forma mais fácil, né, sem ter que correr atrás, e quero ser mais bem pago, um profissional bem pago, afinal, eu sou autônomo, eu sou profissional liberal, eu vendo a minha hora. Então, a gente tem que medir muito bem a atratividade e a especificidade dessas palavras. E por aí vem muitos, tem um novo curso que eu tô lançando também, que ajuda a criar curso online, então boto lá com muita clareza o que que eu vou entregar naquele curso, tá? Porque quanto mais abstrato a gente for, menos a gente vai converter. Então, esse aí de cara é o que ajuda ou atrapalha muito as pessoas a terem sucesso na estratégia de vendas do curso online. O curso pode ser maravilhoso, mas se a promessa dele não tá clara ou tá meio abstrata, vai dar água, vai te dar trabalho pra vender, tá? Então, esse é o primeiro passo. Aí, antes de sair produzindo o curso, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer um desenho, um esqueleto, né, e vender ele ainda no papel, já que a primeira vez você não validou o seu curso com os clientes que são potenciais clientes, com as personas compradoras daquele curso. Então, a gente tem que dar um jeito de se colocar de frente pra essas pessoas atrair, promover de alguma forma. Ó, tô fazendo, eu vou lançar esse curso, com essa coisa eu tô promovendo aqui uma aula online gratuita, uma palestra, um encontro virtual, uma mesa redonda, como eu fiz esses dias aqui, pra validar, né, a ideia do meu novo curso. Eu fiz exatamente isso. Só que, assim, onde você vai fazer isso? Você vai fazer nas suas redes sociais. Então, preferencialmente, você já tem que ter alguma audiência. Se você não tiver, você vai usar anúncios no Facebook, no Instagram, e segmentar bem direitinho isso lá dentro, nos públicos, nos interesses dos públicos. Às vezes, é o cargo, né, dependendo de pra quem o nosso curso é voltado, dá pra segmentar por cargo, idade, sexo, um monte de coisa. E aí, com esses anúncios, você vai ver quem clica, quem se interessa, você vai dar um conteúdo gratuito, vai ver quem baixa, botar essas pessoas na sua lista de e-mails a partir desse material que elas baixaram. Você pode também anunciar pra pessoas que visitaram um determinado artigo seu sobre aquele tema. Então, isso já demonstra que as pessoas têm interesse naquilo, ou que visitaram o seu site, enfim. Você vai ter que se colocar de frente pra um grupo, que pode ser um grupo pequeno, um grupo de validação, pra você conversar mais de perto, entender com essas pessoas se o desenho do seu curso, ele faz sentido, se atende a todas as dores. E nessa conversa, também, você vai conseguir enxergar as objeções das pessoas, né, que é o que faz as pessoas não comprarem. E foi engraçado que eu fiz a mesa redonda virtual, agora, esses dias no carnaval, e reuni meus alunos, ó, vou fazer um curso sobre isso aqui, quem tem interesse em ter um curso online? Aí as pessoas se candidataram, responderam uma pesquisa que eu passei antes, quem respondia a pesquisa poderia participar da mesa redonda comigo, e além de eles aprenderem várias coisas comigo, eles também me falaram em mais detalhes quais eram as dificuldades deles, pra garantir que eu vou ter nesse curso, vou cobrir tudo isso, né, e vou atender as necessidades. Então, pra você ir mostrar isso pra essas pessoas, tem um passinho anterior, né, que é você fazer um brainstorming do, do... de que módulos, de que conhecimentos, de que habilidades e conhecimentos você tem que passar pra essas pessoas, pra que elas atinjam aquela transformação. Então, se as pessoas estão entrando no curso, pra aprender a fazer um curso online, por exemplo, então eu tenho que pensar assim, ou na minha jornada, né, em toda a experiência que eu tenho, que na maioria das vezes é o que acontece, a gente, além de ter o conhecimento, teve a prática, então a gente atravessou aquela jornada, e a gente sabe as dificuldades que a gente teve, os erros que a gente cometeu, o que que foi mais útil, o que que foi mais importante, a gente lembra assim, ó, quando eu tava no ponto A, que eu não sabia nada sobre curso online, o que que eu precisei aprender, o que que eu precisei estudar, o que que eu precisei desenvolver, qual era o mindset que eu tinha que ter pra me dar bem, pra persistir, pra fazer acontecer esse curso online, e aí você vai fazer tudo isso, vai jogar, deixa vir, né, no modo brainstorming, modo criatividade, bota nos post-its, bota no mapa mental, primeiro deixa vir, né, deixa sair tudo da cabeça, tudo que você gostaria de ensinar. Depois você vai editar, e vai agrupar isso em possíveis módulos, e por enquanto, gente, é só um rascunho, é só um esqueleto, você vai vendo que faz sentido, em que ordem faz sentido, quando você vê tudo aquilo escrito num post-it, né, esse super brainstorming, e aí faz mesmo 20 minutos de brainstorming, meia hora, deixa vir, deixa vir mesmo, dá uma parada, dá uma pausa, volta e se força a fazer mais 10 minutos de brainstorming, de coisas e coisas, que aí é que saem as melhores ideias, no finalzinho do brainstorming, né, aquelas pessoas que ficam assim, 5 minutos, ah, já terminei, já tirei tudo do cérebro, que eu podia tirar, que eu podia lembrar, não é, você tem que vir, forçar, lembrar mais, depois você edita isso no sentido de agrupar, de montar clusters, e esses clusters já é, assim, um pré-desenho dos seus módulos, da jornada, do roadmap que você vai apresentar pro seu cliente, mas o mais importante é você levar isso pra um momento que você tem que criar de validação, e esse momento pode ser, você vai fazer pesquisa? Vai, mas ainda não tá validado, porque só tá validado quando você colocar isso em pré-venda, então o que você vai fazer? De posse desse rascunho, você vai chamar as pessoas, vai dar uma aula online, por exemplo, pra elas, ou vai, se você tem uma lista de e-mails, você pode aquecer essa lista, mandar alguns e-mails antes preparatórios, fazer um vídeo como esse, como eu tô fazendo, aquece ela sobre o assunto, vê se as pessoas estão abrindo, vê se as pessoas estão mandando pergunta, se elas estão engajadas, se elas estão querendo saber mais, e arma um momento de pré-venda, que você possa fazer uma oferta, diz que vai ter uma oferta super especial, como eu fiz, dá um desconto, não sei o que, olha, primeira turma e tal, eu quero fazer uma pré-venda, você não sabe se vai vender ou não, só pelo que as pessoas respondem na pesquisa, você só vai saber se você colocar o botão de vendas, entregar o link pra pessoa passar o cartão de crédito, e se ela comprar, e aí qualquer coisa você fala, olha gente, se não montar uma turma de pelo menos tantas pessoas, aí eu devolvo dinheiro, não tem problema, então eu tô aqui pra ver se realmente, eu tô vendendo uma coisa que vocês querem comprar, e aí isso vai ser muito importante, você pré-vender, pré-financiar o seu produto, antes de você gastar tempo gravando, e aí de preferência eu vou sugerir que você entregue essas aulas ao vivo na primeira turma, faça isso, as pessoas vão ter oportunidade de falar, mas eu não entendo isso, não sei o que, e uma dúvida tal, dúvida x, objeção tal, e aí o que vai acontecer? Aquilo que parecer óbvio pra você, não é tão óbvio pra outra pessoa, e aí você fala, poxa, isso aqui eu falei, botei um módulo inteiro sobre isso aqui, foi efeito uau, as pessoas amaram, já isso aqui, eu dava tanta importância, e esse conteúdo não pareceu que teve tanto valor, então tá sobrando, porque tá lá no curso, mas ninguém nem, nem deu muita bola, e aí você vai refinar, aí no final, entregou conteúdo, seja, uma parte gravada, uma parte ao vivo, mas sempre com interação com você, no final você vai coletar os feedbacks, vai refinar o seu produto, aí você vai gravar, e aí você vai colocar ele num funil de vendas, tá bom? Um funil de vendas, o que que é um funil de vendas? É, o seu, todo dia tem gente chegando na sua página de vendas, recebendo seus e-mails, e-mails que vão educando pra pessoa receber uma oferta, no final ela recebe uma oferta, um percentualzinho, daquelas pessoas que estão chegando ali, vão comprar, vão converter, e aí vai ter sempre vendas sendo geradas, e aí você vai poder reinvestir esse dinheiro, vai poder fazer campanhas, anúncios, e botar cada vez mais pessoas nesse funil de vendas, pra gerar a tal fonte de renda passiva, tá legal? Gente, então, esse era o conteúdo de hoje, eu espero que ajude, porque tem muita gente aí, botando o carro na frente dos bois, e querendo, produzir o curso, ou produz o curso, depois não sabe por que que não vende, porque a estratégia de vendas, nessa ordem, é fundamental, principalmente quando a gente está falando, do primeiro, certo? e logicamente, que eu estou no momento aqui, de promover o meu novo curso, que é o Empreendasse Digital, eu fiz tudo isso que eu ensinei pra vocês, então, estou compartilhando aqui a minha estratégia, os meus bastidores, e eu estou em pré-venda, já preenchi metade da turma com os meus alunos, porque eu fiz exatamente isso, vi quem ia comprar, quem não ia comprar, quem estava interessado, e estou abrindo oportunidade pra outras pessoas, vou deixar aqui embaixo, o link dessa página de vendas, pra você conhecer a proposta, que é uma promessa muito clara, é pra você transformar, os seus conhecimentos, experiências e habilidades, em um curso online, que gere uma renda passiva recorrente pra você, essa é a proposta desse curso, eu vou cobrir tudo o que é necessário, pra que você crie, produza e venda, então, dentro de estratégia de vendas, a gente vai falar sobre todos os vídeos, os scripts que tem que ser feitos, os e-mails, as ferramentas envolvidas, tudo isso, o tráfego que você tem que fazer, quando eu falo de tráfego, são as campanhas que você tem que fazer, no Facebook, no Instagram, pra que mais pessoas conheçam o seu curso, então, fica o convite, agora estou fechando as portas, porque como eu falei, essa é uma turma beta, e a turma beta é VIP, porque ela é VIP mesmo, porque tem mais interação, mais contato, eu estou ali estendendo a mão mais de perto, sem falar que o preço é metade, do que a segunda turma, que quando vai ser lançada, já gravada, então, tem um monte de regalia, tem desconto, eu adoro participar das turmas VIPs das pessoas, justamente por isso, porque a gente pega no início, a gente pega uma série de vantagens, e meio que, garante que todas as nossas dúvidas, e dificuldades, vão ser resolvidas também, tá bom? Então, a gente estou deixando aqui embaixo, espero que você tenha gostado do conteúdo, espero que você venha, para essa turma com a gente, vai ser um prazer, enorme, poder te ajudar, nessa ambição, de também ter o seu próprio curso online, e, gerar uma nova fonte, de renda passiva, para você, um beijo grande, e, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho